De redinha, ponta negra, maracá, jaú, vou sorrindo, vou sonhando pra Genipabu Fala gente boa, tá tudo certo? Alô meu! Brasil! Gente, tô aqui numa mega casa, numa localização realmente que você vai ficar maravilhado Porque eu tô a poucos metros da praia de Genipabu, um dos mais belos cartões postais do Rio Grande do Norte E também tô pertinho aqui da Zona Norte da capital, são cerca de 5 minutinhos Eu tenho certeza que você vai se agradar muito Essa casa tem 76 metros quadrados de área construída, dois quartos, duas suites e o terreno é maravilhoso Então vem comigo, conheça um pouco da localização e o que você vai ter pertinho aqui desse paraíso Sobe a música e vamos com a gente! De redinha, ponta negra, maracá, jaú, vou sorrindo, vou sonhando pra Genipabu Isso aí foi só pra você sentir o clima, o que vai ser quando você vier com a sua família Pra viver aqui no Vila Nova e também no Portal do Sol Galera, essa casa que eu vou apresentar pra você agora realmente é fantástica Ela tem 76 metros de área construída, terreno medindo 10 por 21, ou seja, 210 metros quadrados de terreno Olha só gente, a arquitetura desse imóvel, realmente um imóvel muito bacana Olha só essa garagem galera, olha só essa frontal, olha só essa fachada, essa parte frontal aqui do imóvel Garagem ampla pra dois veículos, isso aqui você pode ficar muito tranquilo, tá? Que dá dois carros populares tranquilamente, ok? Aqui na frente ó, esse espaço muito bom, tá? Muro rebocado aqui na parte frontal do imóvel Essa lateral aqui eu já imagino você fazer uma grande varanda com área gourmet Pra você viver seus melhores momentos em família e também com os amigos, beleza? Vamos fechar aqui o portão pra gente ficar muito bem à vontade, tá? Pra gente ficar num modo bem intimista, né? Só eu e você aí do outro lado Muito bem, já fechamos Olha só, vou dar aqui uma outra panorama pra você aqui ó Nessa parte da fachada Olha só, que beleza hein? Pertinho da praia de Genipapu, gente Você viu aí nas imagens, né? Água na boca, eu tenho certeza que você ficou Ai gente boa Vem pra cá Esse vídeo já merece um like bem esperto da sua parte Então cola, cola, cola esse dedo no like Ajuda demais o nosso canal O YouTube vai reconhecer que é um conteúdo bacana E vai recomendar pra outras pessoas curtirem também esse imóvel, tá? Então vai lá, dedo no like Galera, então parte frontal já apresentada Parte lateral também Vem com a gente, me dá a mão Aqui a sala ó Uma sala muito boa, ampla Duas janelas aqui na sala ó Mais iluminação pra você Vai demorar mais pra você acender a lâmpada na sua casa Isso vai gerar mais economia, tá? Pra você, pra sua família Então uma sala muito ampla A cozinha americana Uma cozinha também agradável Com espaço muito bom Tá certo? Você que ainda não é inscrito aí no nosso canal Se inscreve Aqui embaixo tem o botão vermelho Com a palavra Se inscreva Você vai lá, se inscreve E também aperta o sininho da notificação Pra ficar por dentro de tudo Sempre que eu postar um imóvel novo Aqui no Rio Grande do Norte Você vai ser avisado pelo YouTube Beleza? Se inscreve Aqui espaço pra fogão Geladeira Aqui você pode fazer armário aqui embaixo da pia Armário aqui também Você vê que a cozinha Ela é cerâmica do chão ao teto Com esse listelo muito bacana Já já vou mostrar a área de serviço pra você Essa casa tem dois quartos Sendo duas suítes Vou mostrar aqui a primeira suíte da casa Olha só esse quarto Como é amplo, né? Quarto muito agradável Com espaço muito bom Nessa parede você coloca a sua TV Dá seu rack Aqui o banheiro da suíte Olha só a parte do banho Tem esse revestimento diferente Bancada em granito verde Ubatuba Aqui você tem O segundo quarto A segunda suíte Na verdade é uma semi-suíte Por que, Milson? Semi-suíte? Porque você tem aqui, ó Esse banheiro Com essa porta aqui Que dá acesso ao quarto Mas você também tem aqui, ó Deixa eu mostrar por aqui Por dentro do banheiro Você tem essa outra porta Que transforma esse banheiro Numa semi-suíte Você tanto pode usar Como suíte Como também pra banheiro social Onde você vai receber As suas visitas Entendido, gente? Então vamos lá O que você tá achando desse imóvel? Comenta aqui Deixa aqui nos comentários A sua opinião Tá bacana? Então vem com a gente Não esquece, hein? Siga-nos nas redes sociais No Instagram No Facebook Também acessa o nosso site milsonimóveis.com.br E sempre tem novidade E tem dicas especiais Nas nossas redes Não perca Vamos lá Olha só Área de serviço Pra você Que beleza Área de serviço Coberta Aqui você tem Aquele espaço lateral Que eu já tinha falado Já tinha destacado Pra você Aqui dá pra fazer uma cobertura Você puxa de lá Da garagem Vem cobrindo aqui Com telha Depois faz um piso Aqui bacana Então essa lateral Aqui se transforma Numa grande varanda Que dá um espaço De convivência Muito bom Muito agradável Desde o primeiro momento Que eu bati o olho Aqui Já pensei nisso Então Aqui um quintal Muito bom Fossa e sumidouro Aqui na parte De trás Então Não perca tempo Aqui embaixo No primeiro comentário Fixado Eu vou deixar Todas as informações Desse imóvel Como valor Tamanho do terreno Área construída Formas de financiamento Todos os detalhes Pra você Belezinha? Então Vem com a gente Não perca tempo Realmente Uma casa fantástica Numa localização Que você já percebeu No início É simplesmente Incrível Não marque bobeira Marque uma visita Anote aí O nosso WhatsApp 981-38-9233 DDD84 Pra você Que é fora Do Rio Grande do Norte Vem pra cá Vem viver No paraíso Pertinho de Ginepabu E da Zona Norte Da capital Vem Pra o Vila Nova Aqui você sabe É muito gostoso Ser feliz Que Deus abençoe Você e toda A sua família A sua família